Ai que manha vida, que sonho Ai que almejeu Ai que almejeu, o que tá batendo? Ele bateu, você tá atirando? Parou, 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 seis dois, parou Não, para, 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 parou Sem violência, sem violência, seis dois Volta pra piscina também Tá tirando Para, para, para Volta pra piscina Todo mundo, vai, toma você também, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, todo mundo pra casa, vai Vem, vem, vem Não, não, foram, para Para de brigar, para Não, para Para de brigar Para de brigar gente, vocês são irmãos Para Ele é um peço Um, 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 parou Se todo mundo parar, eu juro que amanhã eu dou chocolate Pra vocês, por que? Dou um iphone 7 Ah, daí sim Tá bom, parei Entra na sua casa, entra Para, vai morrer alguém Ah, não, vocês vão apanhar agora Vou bater no 6 agora, pai Para, fica aí, fica aí no canto Cadê o Julio? Para aqui, filho Volta aqui, volta aqui Ah, o que é isso? Vai ficar aí no caso do castigo também Vai ficar aí no caso do castigo Vai ficar no caso do castigo também Se sair daí, vai apanhar Se sair daí, vai apanhar Se sair daí, você vai apanhar O que? Não vou sair nada Não Consegui abrir Vai vazar Consegui abrir Vai vazar Não para, você ficou aí dentro Eu vou bater no C, volta lá Você não vai, vai ficar no castigo? Vem aqui, vem aqui Volta 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 logo Tô cachado Tô cachado Tô cachado Tô cachado Tô cachado Tô cachado Cadê esse... Cadê o meu... Cadê? Cadê? Cadê meu outro filho? Aí eu achei bem Eu vou na piscina Eu vou estou calmo Agora eu vou na piscina Desse começou a ouvir o barulho de chorinho Que tava chorando Cala a boca, cala a boca Vem, 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 vem Vem, vem Espera aí Espera aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem O papai não tá aqui pra te defender não Papai não tá aqui pra te defender não, filho Papai não tá aqui pra te defender não, filho Papai não tá aqui pra te defender não Você tá atirando? O que tá acontecendo aí? Vem, vem O que que você tá vendo aí? Parou, parou, parou Papai Ele sumiu, papai Ele sumiu Cadê ele? Ele saiu correndo pela porta Ah, deixa eu apanhar agora Vai no canto Vai Vai lá no canto Ai, eu sou já